Olá, me chamo Gás Salvador e estamos aqui no canal do Sistema Brasil. Um aluno nosso, o Lauro, fez uma pergunta seguinte. O que mudou nesses últimos anos de prática do sistema, desde que a gente começou até hoje? Essa é uma pergunta sensacional. Muita coisa mudou, muita mesmo. A primeira delas que eu posso dizer é a forma que nós praticávamos. Os vídeos de Vladimir, se você assistiu os vídeos antigos, por exemplo, o Russian Fight, depois do Hand to Hand, você teve uma mudança enorme. Primeiro, na forma de sequenciar a técnica. Por exemplo, como postar o exercício, como praticar ele. Havia uma questão um pouco diferente. Por quê? Havia uma forte influência militar na forma de ensinar. Ou seja, era uma sequência que se repetia o tempo inteiro até o que significa bom nela. Esse modelo não durou muito tempo no sistema, porque o sistema não compreende muito dessa maneira. Então, ele foi sendo mudado pouco a pouco. A outra coisa que mudou, além da forma de ensinar, foi a forma de aprender. Ou seja, os alunos foram ensinados a prestar atenção em coisas muito mais importantes do que nós chamamos de princípios. Ou seja, ao invés de ficar dançando para ir para a calma doce, sair de chave e tudo mais, eles foram ensinados a perceber como eles se sentem em determinadas situações, como o corpo deles responde e como eles podem melhorar essa resposta natural deles. Então, o foco foi para o princípio. Ótimo que a gente fala de respiração, relaxamento, posto e movimento. Esse meio meio piego da tese. A gente vai falar um vídeo sobre esses assuntos também. O que é treinar em sistema? Mas, de qualquer forma, é focar nos pontos importantes. O Riabiro mostra bastante isso nos seus vídeos. Se você olhar o vídeo dele, você vai ver que ele está frisando alguns pontos que o aluno vai prestar atenção. Isso é uma grande mudança na prática do sistema. Observar internamente e também o que está fazendo. E tentar ficar mais relaxado para respirar. Então, a gente ou um pouco o foco de se defender e atacar para uma coisa mais orgânica, mais interna. Então, essa é a grande mudança que houve no sistema na prática do dia a dia. Lógico, houve outras mudanças, maneira de responder, que tipo de exercício, o refinamento natural do processo de aprendizado. Ou seja, quanto mais se aprende, se toca uma música no começo, ou desenha, sei lá. Depois de muito tempo desenhando, você começa a ficar bom naquele desenho. Você começa a pensar que eu escrevi para aquela decisão antes. A gente sabe que o esforço é inversamente proporcional ao conhecimento. Ou seja, quanto menos a gente conhece, mais esforço a gente faz. Ou seja, esse esforço é mais para o resultado igual. E quanto mais a gente aprende, mais a gente conhece, a gente faz um esforço. Para você ficar mais natural, mais fácil. Então, essas são as grandes mudanças que houveram no sistema. Espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, dê no seu joinha. Aperte o sininho em algum lugar por aqui. Se você gosta da gente, mande suas perguntas e terá o prazer em responder. Espero ter ajudado. Tchau. Tchau.